Música 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 Vai, vai, vai Música 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 Pular, pular de pular, pular de pular Música 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 Agora quero ver! Olha, é lisa! Ih, não consegue não! Ei, mano! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Nada, viu! Não lembra! Não lembra, olha! É que é, olha ali! Espera aí! Foi onde? Ele tá aqui! XZ! Só vem mesmo no meio! Do lado ali só! Do lado ali! Vai certo! O negócio aqui não quebra, pô! Ei, pula aí, ó! Não dá não! Se tiver o mar de matando aqui, vamos brigar! Se tiver o mar de matando aqui, vamos brigar! Pra que fosse limpinho, né? Desce, cara! Desce, cara! Desce, cara! Vai pra ir, mano! Eu vou levantar o sozinho no canto a mão! É! Tá aqui! Já! Desce! Uhuuu! Limpo do cavai, ó! Limpo do cavai! Uhuuu! Limpo do cavai, mano! Barra pra lá, bora!